Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Por que na cama ninguém faz melhor Pra pagar meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Por que na cama ninguém faz melhor Apagar meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sabe ele de cor que sou eu Por que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eita, bom demais menino